Atitude a gente tem, sorte a gente tem também de um jeito ou de outro, pode ver que elas vêm Para só pro rolé, pra muito mais que isso, o que elas querem é aquilo e você tá ligado disso, vem Vem com tudo, me leva pro seu mundo, toda patricinha adora um vagabundo Se fui pobre não me leva, se fui rico me roubaram, meu esporte predileto É o mesmo do Romário Não tão complicado demais, mas bem tão simples assim Não tão complicado demais, mas bem tão simples assim Minha vida é tipo um filme de Spike Lee, verdadeiro, complicado, mamorado e violento Você é bonito e eu sou feio, sua mãe te ama, mas eu te odeio Quem tem boca fala o que quer, só não pode ser mané Coração de vagabundo bate na soma do pé Não sei que eu tenho de monte, só eu ando até em fim Eu tomo banho de banho de banheiro com champanhe e água preta Não tão complicado demais, mas bem tão simples assim Você é bonito e eu sou feio, sua mãe te ama, mas eu te odeio Eu vim de skate, sou guerreiro do asfalto, quem fecha comigo, joga a mão pro alto Eu vim de skate, sou guerreiro do asfalto, quem fecha comigo, joga a mão pro alto, bem alto Não complicado demais, mas bem tão simples assim Não tão complicado demais, mas bem tão simples assim Eu vim de skate, sou guerreiro do asfalto, quem fecha comigo, joga a mão pro alto Eu vim de skate, sou guerreiro do asfalto, quem fecha comigo, joga a mão pro alto